Confusão na unidade de internação de Planaltina. Um carro que estava estacionado dentro da unidade ficou totalmente destruído. Vai vendo! O corpo de bombeiros esteve no local. Um outro carro também foi destruído. Quem traz as informações é ela, a Jéssica Nascimento. Jéssica, muito boa tarde pra você. E não foi só um carro depredado não, né, minha querida? Conta tudo pra gente. Mais uma vez, boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral nesta terça-feira. Não, Fred. No total, são três carros envolvidos. O branco foi o mais prejudicado. Ele, inclusive, está aqui, olha só, atrás da gente. Deixa eu dar uma licencinha. Ele está ainda aqui no pátio, Fred. Como vocês podem perceber, ele foi parcialmente destruído, né? Ele teve ali a traseira toda destruída. A frente também, na verdade, só sobrou metade. Provavelmente deu perda total aí, segundo a gente, que é dona desse carro. Ela que conversou aí conosco. E, Fred, esse carro já passou por uma perícia, né? Outras pessoas aqui da própria Polícia Militar. Também aqui a gente, os penitenciários socioeducativos. A Polícia Civil também esteve aqui no local pra fazer essa perícia. O local aqui segue também parcialmente interditado. E tudo isso, Fred, aconteceu ontem, por volta das 11 horas da noite, aqui em Planaltina, onde nós estamos. Vocês percebem aí nas imagens também, que foram registradas por agentes, quem passava aqui no local, que era um fogo muito alto. E os agentes que estavam de plantão só perceberam ali o que estava acontecendo, porque o alarme de um dos carros acabou disparando. Então, teve carro que foi apedrejado ali na frente. Inclusive, a gente já observou que tem vários vidros aqui, estilhaços pelo chão. Um segundo carro também foi depredado e esse terceiro foi queimado, aí o mais prejudicado. E, Fred, essas pessoas que fizeram esses suspeitos, que cometeram aí esse crime, esse incêndio, eles entraram por uma das portas aqui, que fica localizado, um dos portões que ficam localizados aqui na área central, na área central aqui justamente dessa unidade prisional. Por que, Fred? Estava quebrado aqui. Uma das fechaduras, né? Estava quebrado ali parcialmente, destruído. Então, foi por conta disso que eles conseguiram entrar aqui pelo portão e cometer esse crime. Qual teria sido, Fred, o motivo desse crime, né? Segundo os agentes penitenciários, uma possível retaliação, porque há mais ou menos uma semana, dois adolescentes que estavam internados aqui em Planaltina, eles acabaram fugindo. E eles tiveram o apoio nessa fuga de um motorista, um motorista que dirigia, perdão, um carro preto e que estava aguardando esses dois adolescentes aqui na saída, dando esse apoio. Se eu não me engano, dois dias depois, os agentes nos contaram aqui, que eles encontraram esse mesmo carro na região ali de Arapuanga, que fica também em Planaltina. E esses dois adolescentes, eles fazem parte de uma organização criminosa. Segundo os agentes, são adolescentes perigosos, matadores de aluguel. Então, por conta aí que a polícia conseguiu apreender esse carro, foi um motivo de uma retaliação, uma alerta, um possível alerta, segundo os agentes penitenciários aqui, por conta dessa facção criminosa. Tipo, vocês estão ali, encontraram o nosso carro, o carro dos adolescentes, a gente também vai fazer uma ameaça para vocês. Então, os agentes acreditam que seja realmente uma retaliação. retaliação. Fred, a Secretaria de Justiça encaminhou uma nota para a gente, dizendo que também está investigando esse carro. E olha só, Fred, esse carro que vocês estão vendo aí, destruído, é de um agente que está grávida e tinha acabado de comprar o carro. Fred, trabalhando, infelizmente, aí foi vítima de toda essa situação. Gente, olha só, eu recebi uma informação, inclusive, Jéssica, que eu quero que você aprofunde comigo. da fuga de dois menores dessa unidade, da fuga de dois menores dessa unidade, e eu tenho certeza que isso aí foi represário com funcionários dessa unidade. Muito medo disso, até porque esses funcionários não andam armados.